Fala pessoal, beleza, vamos para o próximo voo, bem rapidinho aqui, então, olha, acabei de descer aqui em Curitiba, vocês viram que o tempo está bem feio aqui, agora a gente vai para o olho do furacão mesmo, tá, brincadeira pessoal, mas a gente vai para Maringá, onde as condições meteorológicas estão até piores do que aqui em Curitiba, tá, chovendo e tudo mais, então para a gente pegar essa condição meteorológica desfavorável, a gente vai correr aqui com a preparação da aeronave, e o legal é que vocês conseguem ver aí como que é uma preparação bem rapidinha, tá. Então vamos lá, deixa eu já carregar aqui a aeronave, a gente está com 170 passageiros, de carga, a gente está com 3.5, então cara, bota a carga aí, 7.4, pronto, 70.4 é o nosso zero fuel weight, ok, e 7.8 toneladas de combustível, 7.8, ok, carrega aqui, carrega o combustível, feito, vamos lá, inicializa, coloca a nossa origem aqui, colocar o nosso destino também, Cerra Bravo, Foxtro Índia, ou seja, Foz do Iguaçu é a nossa alternativa, Coast Index, a gente vai com Coast Index baixo de novo, 15, agora sim, 30 mil pés, inicializa aqui, vai para essa página, 70.8, né, 0.4, na verdade, com 7.8, 7.8 de combustível, Flight Plan, Curitiba, Departure, Piston O5, Então qual que é a nossa saída aqui, deixa eu pegar aqui, saída vai ser a Rohribi, 1 no Alpha, para Papi, ok, vou ir no Plano aqui, volta aqui, para a gente poder ver, ok, então, vai até Papip, em Papip, a gente ingressa aqui na aerovia, qual a aerovia que é? Uniforme Zulu, 1 no 7.6, acho que é isso, Uniforme Zulu 1 no 7.6, Uniforme Zulu 1 no 7.6, a gente vai, nessa aerovia aí, até o Pruvi, o Pruvi, o Pruvi, então, Pruvi, que eu praticamente adoro no Través aí de Maringá, tá? Vê que eu, ó, vou até o Través aqui de Maringá, tá? Então, Hum, coloquei errado aqui, hein, volta, 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 Cerra Bravo, Jarly Tango, Coloquei errado, galera, Cerra Bravo, Mike, ainda bem que eu vi, Golf, na verdade eu tô indo, pronto, para Maringá, tá? Você vê que ele perdeu toda a configuração aqui, não tem problema, a gente faz de novo, então, é... O Ribe, né? O Ribe, 1 no Alpha, até Papip, em série, em... Papip, eu entro na aerovia, Uniforme Zulu 1 no 7.6, até o Pruvi. Será que é a Pruvi? Tentando lembrar de cabeça aqui, galera, não é nem um nem outro, é o Pruvi, é o... Ur-ve, pronto, agora vai. Agora sim, pessoal, agora... O pouso aí... Vai ser na... Provavelmente, né? Na pista 1 no 0, é isso? Vou aumentar aqui de novo. É, a gente vai... Pouso de Través 1 no 0, vamos para Mike Golf 1 no 3.3. Então, no 0... O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Zulu. No 0 Zulu. Tá aqui. Sem estar. 1 no 3.3, ó. Começa aqui 1 no 3.3. Sem transição. Insere. Vamos ver. Então, o Pruvi para... Golf Mike 1 no 3.3. Pronto. Tá aí, setado o procedimento de aproximação. Não deu para... Descer. Vamos para o Mike Golf 2.8.4, tá? Agora informações de performance. É a única que tá faltando. A gente vai entrar aqui, ó. Uno 3.1 de V1. Uno 4.1 de VR. Uno 4.5 de V2. Transição é 9.000 mesmo. Flaps. Vamos decolar aí com flaps full. Vai dar... Down de 0.1. E temperatura flex aí de 5.4. Perfeito. Tudo certo aqui. Pode recolher. Vem aqui para o meio. Arc com 20. Arc com... 20 também. Aqui eu vou deixar com 10. Constraint. Airport. Pega a condição do Afonso Pena aí para a gente. Cara, o Afonso Pena tá degradando também, hein. Eu acabei de pegar... Aqui a gente já tá IFR. 230 com 9. É... Nuvens aí a 900 pés. Chuva. Tem... Overcast a 3.000. Temperatura 15 graus. Ajuste 1.0.1.5. 1.0.1.5. Tá setado. Fly Director está on. Seta aqui. Nossa velocidade de... Já esqueci quanto é. Deixa eu ver aqui. 1.0.4.5. Então 1.0.5.5. 1.0.5.5. Então aqui vai ser 1.0.5. 1.0.5. É sempre... V2 mais 20, né. Aqui, para decolagem... A gente vai colocar a proa aqui 1.0.5.4. Que é a proa da pista. E tem restrição? Sim, tem restrição. Tá? Então ele está restrito a 9.000 pés. Está restrito a 9.000 pés. Vamos deixar aqui marcado... Restrito a 9.000 pés. V.O.E. Estudem automático aqui. Certíssimo. As bombas de combustível já estão... Vou desligar aqui por enquanto. Vou ligar a PU. E detalhe importante... Já vou chamar o pushback aqui para ficar tudo... Pronto também. Isso. Nós vamos para... Lá, tá? Beleza. Estou bem-vindo. Aqui eu estou em off, em normal, parking brake setado, spoiler desarmado e flaps recolhidos. Cara, tudo certo. Preparação aí feita rapidinho. Para a gente poder sair e aproveitar o mau tempo lá de... Maringá, tá? Então vou dar uma paradinha no vídeo e volto daqui a pouco. Para a continuação do nosso voo. Pessoal, vamos lá. Vamos continuar aqui então... Como vocês acompanharam aí a preparação da aeronave... O Airbus 321 com 170 passageiros a bordo aí. Peso de... Peso vazio, né? Sem combustível, na verdade. Peso de aeronave com carga, passageiros e sem combustível, 70.4 toneladas, tá? Combustível 7.8 toneladas. Então a gente está aí com um total de 78 toneladas nesse voo. A gente vai fazer um voo para Maringá. Então vamos decolar aqui da pista 15 do aeroporto de Curitiba. Curitiba operando IFR. As condições estão bem degradadas aqui. É... 15 graus de temperatura, chovendo. Não aqui no aeródromo, mas ao redor. Tem presença de chuva. Vento 270 com 7. Teto tá com 700 pés. E uma outra camada aí é 4000. Ok? Ajuste no zero, um no meio. Então acabou de mudar o ajuste aqui. Vou ajustar os altímetros. Beleza. A aeronave já tá aqui parada no gate. Pronta. Portas todas fechadas. APU aí ligada. Sistema de pressurização automático. External power. Vamos jogar para APU agora. Beacon lights on. Liga aqui. As bombas de combustível. Tira o calço das rodas e pode tirar o external power aí. Vamos lá. Solta os freios. Start pushback. And you may start engine. Ignition. No modo start. Começou o pushback aqui. A gente vai começar. Dar partida nos motores. A gente já conhece o procedimento. Né? Então vamos... Vai rodar até 28 e meio. Abre combustível. Monitora EGT. Monitora pressão e temperatura do óleo. É isso aí. Abrir o combustível. Abrir o combustível. Isso aí. EGT vem vindo. Pressão de óleo já tá subindo. Tá no verde. Ó, o EGT já tá estabilizando. Motor número 2 acionado. Número 1 agora. Número 1 agora. Operation complete. Set parking brake. Disconnecting tow. Standby. Combustível no 1 Pressão de óleo vem Motor número 2 acionado Tira a bleed Já pode desligar a PU Ela não desliga de imediato, tá? Ok, autobreaks em max Speedbrakes armaged Flaps em 2 Start em normal Motores N1, EGT, N2, Fuel Flow, OK Quantidade de combustível 7.7 toneladas Sistemas, vamos lá Então, óleo, pressão, quantidade de temperatura normais Vibração dos motores normais Blitz acionadas Pressionização em automático Giradores normais, baterias normais Hidráulicos normais Combustível balanceado A PU tá ligada, mas vai parar A ar-condicionado no automático Portas fechadas Temperatura dos freios e pressão dos pneus normais Flight controls FULL UP, CENTRAL, FULL DOWN, CENTRAL, FULL LEFT, CENTRAL, FULL RIDE, CENTRAL, RIDE, CENTRAL, RIDE, CENTRAL Acho que o PIT é de 0,1, né De 0,1 Beleza Tira essa informação Tira essa informação Flight plan aqui Flight plan aqui Taxi No slide in taxi Tira os freios Vamos lá Vamos taxiar Vamos botar um pouquinho aqui de energia Já pode jogar no idle A nave começa a taxiar Estou sentindo que ela está um pouco pesada Estou taxiando aqui com 10 nós Então esse aqui é o terminal de Curitiba Aeroporto internacional aí de Curitiba, né Como está nublado, né Então as luzes da pista estão todas ligadas É... Acaba sendo bem legal isso Aplica um pouco de freio aqui Calma aí Estou tentando... Precisa ser mais sensível aqui nos comandos possível, né Pode fazer comandos bruscos, ó Pode fazer comandos bruscos, ó Então é bem... Bem sensível Isso aí Tempo fechado assim as nuvens Ele... Atrapalha bastante o desempenho, tá Da... Da simulação Então fica mais travado Ó, aqui eu ingresso na pista Mas eu não vou fazer isso Tá, eu... O que eu vou fazer aqui, ó Eu passo próximo do terminal de carga Aqui é o terminal de carga, tá Aeroporto de Curitiba Eu saio ali do terminal de passageiros Passo aqui do lado do terminal de carga Passo do lado da torre Olha a torre aí, ó Inclusive a bonita vista da torre aqui, ó Uma vista bem interessante aí Freando a aeronave aqui Pra começar a fazer o... A curva ali, ó Vamos lá, ó Curva aqui Deixa dois dedos aqui Deixa dois dedos aqui Aqui é a área de hangares Do aeroporto de Curitiba Aqui eu tenho que parar antes da barra Pra poder atravessar a pista 1-1-1 Então para Ele tá autorizado Atravessar 1-1-1 Que normalmente eu... Você faz, né? Você vai atravessar Liga os strobolites, né? Aqui é o... Vamos lá. E aí eu paro aqui na... Paro aqui na 15. Vamos lá. Estou autorizado a ingressar e decolar. Então já estou com o strobolite desligado. Pode ligar as luzes. É até bom, né? Vamos lá. Vamos lá. Estou ingressando na pista. A gente vai fazer o backtrack ali na frente. Estou no 4. Isso aí. Isso aqui é o backtrack. Então... Vamos lá. Já vai freando. Estou no 5. Vamos só alinhar aqui. Alinhou. 50% aqui. N1. Motores em flex. Perdi um pouco o alinhamento aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou passar por aqui. Vamos lá. 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 Os nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. a terra, o céu e também uma sinalização do ângulo um pouco menos de 5 graus aqui na aeronave também chamada de atitude no meu lado direito aqui eu tenho a tape de altitude então eu consigo ver qual altitude que eu estou cruzando eu estou cruzando agora o 27 milpads eu tenho aqui em cima mostrando qual que é a altitude de cruzeiro no caso que é de 300, ou seja, 30 milpads e tem também um indicador aqui, se eu estou descendo ou subindo o percob speed mostrando aí uma indicação como se fosse um analógico mas também uma indicação digital aqui em baixo eu tenho uma proa, uma via magnética eu estou mantendo aqui mais ou menos 133, 135 e lá em cima o modo que está operando a aeronave também o modo de pilot que é o modo que é throttle climb, ou seja os throttles, os aceleradores aí ele está no modo climb, subida o modo de altitude, que é o modo de altitude, que é o modo de melhor subida, né o modo de melhor subida, né o modo de subida agora ele mudou, ó porque eu estou chegando no meio de cruzeiro, né então ele muda para altitude com asterisco porque ele está interceptando e a hora que ele interceptar ele acende isso que vai sair, ó agora ALT ou seja, uma fila de cruzeiro, tá aqui do lado é o meu NAVE é o meu modo lateral o NAVE significa que ele vai seguir exatamente essa rota que está traçada aqui no mapa da direita tá que é o meu MFD, né o Multifunctional Display né e ainda aqui no PFD do lado superior direito eu tenho aqui, ó o meu WAP tá acoplado o Fly Direct tá acoplado e o Auto Throttle tá acoplado também então tá aí todas as informações que eu preciso ter para poder voar ou nada do meu lado direito então o meu MFD o meu Multifunction Display, né display de múltiplas funções aqui vocês estão vendo plotada a minha rota, né então com todos os fixos que eu vou passar o VAP, o IR e assim por diante é... eu tenho também alguns arcos, tá vendo? que mostram basicamente uma indicação de distância, né que eu dou desses fixos por exemplo, ó eu estou a 80 milhas de Getson acho que é Getson agora eu não esqueço vamos ver aqui é é é Getson mesmo lá em cima eu tenho um arco maior eu tenho alguns números também o que eu estou vendo ali é a minha crua magnética, né que eu estou mantendo aí, ó eu estou mantendo a crua 1,2,1,8 mais ou menos 3,2,8 mais ou menos, tá? é... o que mais de informação lá? aqui eu tenho a minha ground speed, né com 377 nós é a minha costa de inovação com o Sol e a metro airspeed que é uma velocidade real que eu tenho a condição de 63 graças é uma velocidade aí considerando o vento e impactando a aeronave aqui embaixo tem o vento é tudo um vento de 314 de crow o vento, assim o vento está mudando a aeronave para trás vento de crow de 90 nós é bem alto, né ele está ventando bastante nessa região então eu volto mais disso ali na frente aqui no centro na parte superior eu tenho o meu... já está sentado aqui o meu R-Nave da Dezulu que é o que você vai fazer lá em Maringá e no meu lado direito ele mostra ali o próximo fixo, né a bruma do próximo fixo é... mostra também a distância com que eles fixam agora no caso 24 milhas e... exatamente a hora assumir, né que eu vou interceptar esse fixo aí, tá na parte de baixo que vocês estão vendo aqui são... indicações de VOR no caso VOR em Curitiba, tá pra trás aqui, né no caso VOR em Curitiba é... é... isso aqui vamos pensar... é... o urban seta automaticamente se ele opera isso aí se eu quiser operar manual eu posso mas... é isso então aqui a gente vai uma passada geral pelo PFD e pelo MFD por quem não conhecia esses instrumentos dando uma olhada pra fora aqui o lugar esperado, né totalmente encoberto e... o que acontece, né isso é... quem é simbuleiro aí sabe... é... como eu, né é... quem gosta de voar é... com as condições meteorológicas é... sincronizadas com o mundo real ou seja o... o... o X-Plane aqui acaba coletando essas informações aí é... do mundo real mesmo, né informações que são publicadas de todos os aeroportos do mundo é... e informações meteorológicas é... 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 então o X-Plane ele consegue baixar essas informações ou ir lá e me mostrar que uma... uma... uma condição meteorológica muito próxima é alta basicamente é isso é... então eu sabia ontem a gente tinha visto aqui aqui na região sul do Brasil é... existia uma... uma massa aqui, né de... de... de ar uma massa atmosférica né uma região atmosférica bem estável passando praticamente cruzando todo o estado do Paraná de leste é... de oeste para leste está em direção ao oceano tem uma massa ali é... que está descendo e sabendo disso o que eu fiz eu acabei é... me deslocando aqui até a região sul do Paraná do Paraná do Florianópolis para poder voar aqui nessa região né então isso é uma coisa que... quem é simulero aí sabe né... é uma coisa que acontece com o tempo que ele está voando com a região do país você quer pegar um avião e você quer se trocar para aquela... região para poder... é... tem um desafio maior né voar numa condição meteorológica aí diferente do que você está acostumado na maioria das coisas tá é exatamente o que eu estou fazendo bom vou ficar de olho aqui estou me aproximando já do Gatwin né que é o meu fixo é... o que que é importante o procedimento aqui de Maringá aqui de Maringá não tem aquela carta Star né a carta de chegada eu tenho só a carta de aproximação eu estou numa aeróbica aqui se não me engano é a 1ª formação de 176 que ela vai me levar até o último fixo dela aqui que vai ser justamente o ponto é... praticamente na vertical de Maringá do aeroporto de Maringá então... é... quando eu chegar nesse ponto eu vou ingressar eu vou tomar uma cura direta aqui para ingressar no procedimento de chegada do aeroporto de Maringá que vai ser é... ele mesmo da pista dessa eu vou lembrar aí que o aeroporto de Maringá é um aeroporto que tem 1800 1800 na 1800 pés de altímetro tá é... o final de aproximação é o 0,87 né a magnética é 0,87 e... vamos lá o procedimento vai começar lá com a AUSF que vai ser no caso do Maringá 33 a 50 é o número que é super útil porque eu vou setar essa equipação aqui no meu... altímetro tá vai ser alto e eu quero que ela nave desça a partir do ponto quando eu chegar aqui no meu dode né o dode como o ponto ideal de descida eu vou começar a descer e eu quero que a nave desça aí pra as 50 pés para poder atingir Onde? Em Mike Bull, o filme 3-3 Você viu deixar a aeronave fazer todo o gerenciamento Para que ela comece nesse item E intercepte esse fluxo Com essa... As informações, tá? Para garantir que isso vai acontecer Você vai verificar se a aeronave Tá vendo? Essa condição está sentada aqui Então o fluxo vai ter o filme 3-3 E verifico aqui, ó Eu vou acertar com o instrumento aqui de 0.0, tá? Outra coisa interessante que eu faço É setar a velocidade nesse ponto O centro de velocidade aqui para 220 nós Eu vou medir uma velocidade boa Via F, né? Começar a aproximação No próximo ponto que é o 132 Eu também vou verificar onde Aqui ele está com 3.700 pés Confir com a carta É isso mesmo E aqui eu já quero que ela não Aplica é... Esteja a 0.0, tá? E o ponto final Que é o 3-1, tá? Que é o meu IF Onde... É... Ah, aqui eu falei isso O no 3-3... 3-1, na verdade Que é o meu FAF Onde eu vou estar... A 3-1, na verdade 3-1, na verdade 3-1, na verdade 3300 Ok Aqui eu vou colocar os 160 nós Moçados Nesse ponto Tá? E o que está? Vamos lá Air recently Eu já tenho as informações E a informação principal que é a condição do vento, 150 nós, com 10, 20, meio de travessa, temperatura 16 graus, o ajuste vai ser 1.0.1.2, é a primeira informação que eu vou colocar, depois a temperatura, 16 graus, depois o vento, que é 170 verso, depois a minha altitude de transição, que é 5 graus, está certo. A minha velocidade de aproximação vai ser de 4.9, e a minha altitude de decisão, a minha MDA, vai ser de 2.140, 2.140. Essa vai ser minha MDA, que é 400 pés a 5.0.1.2, tá? Essa vai ser minha MDA. Então, todas as informações estão entradas, ah, se eu precisar remeter, eu recolher o flaps 155, recolher o islet com 211, e limpar a aeronave aí, a corra é 226, tá? Então, aqui o FLC já está setado, vamos lá, estou chegando próximo aqui do motor da VoodSense, né? Eu estou a 20 milhas dele mais ou menos, o que normalmente eu faço? Eu estou a 20 milhas do motor, eu inicio a minha descida, tá? A aeronave, o que ela vai fazer? Ela vai botar uma altitude aí, pra manter mais ou menos os mil pés, menos mil, né? Os mil pés negativos, mil pés por minutos negativos, que vai fazer com que a aeronave ir em cima, em cima, tá? Ao longo do trajeto, vai ter um momento que a aeronave vai passar a fazer uma descida mais forte. Se eu deixar pra começar a descida lá no pódio, exatamente em cima do pódio, essa descida mais forte vai começar a acontecer a partir desse ponto. Como eu começo a descer em 20 milhas aí no pódio, então o que a aeronave faz? Ela coloca uma altitude aí de descida, de mil pés por minuto, até ela atingir a rampa, e aí a hora que ela atingir a rampa aí sim, ela capricha na descida. Então, é, descendo a mil pés por minuto, a aeronave não consegue descer em idle, mas ela já diminui bastante aqui a potência, né? E aqui pelos motores, tá? E fica com uma situação mais confortável também, com os vassalhos, essa situação aqui, descida mais leve, tá? Então, vamos revisitar aqui o conselhimento, então é NLP Zulu, pista 10, como eu falei, né? 1800 é a altitude da pista. Agora a gente já sabe aqui que o nosso MDA é de 1.140, ou seja, 400 pés aí acima da pista. Então, eu inicio o IAF e o Mike 3.13, assim como eu peço, desço para 3.700, então eu peço a 5.000, desço para 3.700, e depois desço para 3.300. E aí eu peço, vou me desço para 3.300. E aí eu peço a 5.000, desço para 4.000, desço para 4.000, desço para 4.000, desço para 5.000, desço para 4.000, desço para 4.000. E aí eu posso conhecer uma asalha, 900 menos, 900, 10 minutos, desço para 5.000. até a linha miliard, que vai ser de 2.200, vai, para a redonda, 2.200, é a altura de um miliard de decimio aqui. Visualizei a pista, perfeito, visualizei a pista, aproximo a impulsão, não visualizei, vou abordar a tecolagem, uma pontuação, sobe para 5.000, então, 1097, para a espera em Mike V280, basicamente é esse aí o procedimento. Olha, eu vou próximo a cara daquele ponto que eu falei para vocês, onde a descida vai se intensificar, e por que não sei disso? Outra vez, indicador aqui, essa bolinha aqui que está descendo, 0908, quando ela chegar em 5, ela vai ficar inteira, porque ela está apertada só, e aí ela vai começar a descer em direção, olha lá. O que que significa isso aqui? Isso aqui é meu perfil vertical, tá? Então, indica que o meu perfil vertical está acima de mim, e agora ele está chegando mais próximo, ele está chegando cada vez mais próximo do meu perfil. E aí, a aeronave tem que apertar a descida para poder mover o perfil, tá? E aí, finalmente, os motores agora estão no áudio, agora os passageiros sentem um pouco mais aí a vibração, tá? A aeronave, mas é uma sensação doida quando está voando, sensação de descida mesmo, você percebe que você está descendo, o cara dá uma conversa. A famosa descendo a banguela, essa aeronave está voando mesmo, lenhando, é nesse momento. Você vai perceber que as vezes a bolinha fica por cima, as vezes ela centraliza, pode ser que ela passe para baixo, e isso aí é a aeronave, através da navegação vertical dela aqui, ela vai mantendo esse gerenciamento. E nessa aeronave aqui da Tolis, lembra aí que eu lembro dessa aeronave, a Tolis. O Autopilot, ele é um dos melhores que eu já vi aí com o Autopilot, ele é muito fiel, tá? O Autopilot aí, gerencia muito bem na verdade, eu acho que é uma melhor avaliação, eu não sei o que ele é no real, tá? Mas ele gerencia muito bem na verdade, esse modo, tá? 20 mil pés em descida. Lembrando aí as condições meteorológicas de Maringá, então a gente vai encontrar um tempo operando nos mínimos. A opções marginais, chuva leve, né? 16 graus de temperatura, o vento de travessa, vai estar vindo da minha direita, ou seja, vai me currar para a esquerda. A visibilidade também está bastante reduzida, assim, com essa aqui é a visibilidade. O teto está em 2.500, como a gente vai encontrar aí o teto em 2.500, só que com 2.000 e 0.000 e 0.000 e 0.000 e 0.000 e 0.000 e 0.000 e 0.000. E 0.000 e 0.000 e 0.000 e 0.000 e 0.000. ICOG 1.000 e 0.000 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 e 0.000. Vai ser 16 minutos, agora vou acelar o mesmo, tá bem? E aí Menos de 20 milhas aí para interceptar os navais de Maringá, passando 3.500 pés, a gente vai mais 2 pés aí, a gente deve ter penetrado essa nave de Maringá aqui. Deixa eu ir lá, vamos lá. Aqui a gente tem um pouco de noção da velocidade, né, que as nuvens estão próximas. Agora sim, estamos na camada. Vamos lá. Rending Lights On, na visita, estamos juntos. Rending Lights On. Rending Lights On. Rending Lights On. Rending Lights On. Passei a primeira camada. Tem mais uma aqui embaixo. Vamos lá. Rending Lights On. E aí 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 Tchau, tchau. 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 10, 30, 20, 30, 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 30 Vamos lá. 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 Vamos lá.